Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com uma excelente notícia, do jeito que estava sendo analisado pelo governo federal, inclusive falei isso nos vídeos anteriores, governo federal oficializou, já está determinado, vem aí décimo terceiro e também vem aí mais abono, é isso mesmo, benefícios para 2021, previsão fevereiro ou março, como vai você, tudo bem? Gente, olha o governo federal finalmente definiu antecipar esses valores, esses benefícios devido à economia, devido ao fim do auxílio emergencial e sem nenhuma definição a respeito dos novos programas que iriam substituir o Bolsa Família, como o Renda Cidadã e o Renda Brasil e até o momento hoje, dia 12 de janeiro, uma terça-feira nada foi definido sobre o novo Bolsa Família, já que os pagamentos começaram a partir do dia 18 de janeiro com o final do NIS 1, o governo federal decidiu antecipar esses pagamentos referentes ao décimo terceiro salário dos aposentados, dos pensionistas e também do abono salarial do programa de integração social PIS e também do PASEP, que é o programa de formatação, o melhor, de formação do patrimônio do servidor público agora em 2021, de acordo com Mônica Bergamo, ela que é colunista do jornal Folha de São Paulo. É o seguinte, a economia está fraca, está lenta e com o fim dos benefícios como auxílio emergencial e nada definido como novo substituto do Bolsa Família, a economia lenta, com essas liberações, com essas antecipações, o governo visa justamente esquentar, melhorar a economia nesse início de ano. A medida é uma forma do governo compensar o fim do benefício que é o auxílio emergencial, programa que injetou 254 bilhões de reais na economia e foi a única ou principal renda de milhões de brasileiros. Muita gente ainda tem esperança de que possa haver um novo decreto, mas até o momento, hoje, 12 de janeiro, nada foi definido e aí, com o fim do auxílio emergencial, o governo agora resolveu antecipar esses benefícios. Ao todo, 66,4 milhões receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial. Bem, qual é a ideia? O que está por trás de tudo isso? Por que o governo está resolvendo agora fazer essa antecipação? Bem, se os valores estão disponíveis e ele pode injetar esses valores no mercado para ajudar a aquecer a economia, nada melhor do que antecipar esse objetivo, é o propósito. A medida é uma forma do governo compensar o fim do auxílio emergencial e a ideia é que esses pagamentos antecipados do 10ª do INSS, dos aposentados, dos pensionistas e também do abono salarial, do PIS-PASEP, comecem já nos próximos meses. Fala-se que poderá ser na primeira quinzena de fevereiro e não mais tardar no início de março. Bem, é mais viável do que criar novas parcelas do auxílio emergencial ou ampliar o Bolsa Família. A medida, segundo a Folha de São Paulo, tem o apoio do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, porque não tem nenhum custo fiscal, já que esses recursos já estavam previstos no orçamento e serão apenas desembolsados com antecedência pelo próprio governo. No entanto, mesmo com esses pagamentos antecipados, o problema do fim do auxílio e o consequente aumento do desemprego por conta dos brasileiros que ficarão sem renda não será solucionado. Para isso, o governo ainda estuda repensar o atual modelo do Bolsa Família e insistirá na carteira verde e amarela, medida que promete gerar mais empregos com menos custos para os empregadores, mas que enfrenta resistência no Congresso. E aí entra aquela questão, o novo presidente da Câmara dos Deputados Federais e o novo presidente do Senado é que poderão colocar isso em pauta, ou seja, tanto o presidente Jair Bolsonaro, que tem interesse, já que ele apoia o Arthur Lira, e o próprio Rodrigo Maia, que não pôde se candidatar devido às leis, e aí ele agora apoia o seu candidato, que é o Baleia Rossi. Inclusive, há conversas de que poderá entrar até com processo contra o próprio presidente Jair Bolsonaro e seria o caso do impeachment, mas aí já seria outra história. Mas fala-se nisso, sim, alguns parlamentares, e aí o próprio Rodrigo Maia disse que isso aí ficará a cargo do novo presidente da Câmara dos Deputados Federais, caso ele ganhe. Caso ele ganhe. Bem, falta ainda a questão do FGTS emergencial. Tem mais benefícios. Falava-se que além do 13º do INSS e também do abono salarial que vão ser antecipados agora, entre fevereiro e março, a gente está aguardando a decisão do governo sobre antecipação do FGTS emergencial, aqueles valores de contas ativas e inativas dos trabalhadores. O governo até o momento não falou se também esse benefício será liberado. Estamos acompanhando. Caso o governo faça algum anúncio oficial, estaremos trazendo para você todos os detalhes aqui, tá bom? Bem, valores antecipados com interesse de injetar essa verba na economia e consequentemente melhorar. Você concorda com o governo nesse momento fazer essas antecipações? Aposentados e pensionistas. Você é aposentado e pensionista? Você tem um pai aposentado, a mãe, alguém da família? Pergunta a ele se ele é a favor dessa antecipação ou não, tá? E comenta aqui. Não esquece de dar um joinha, dar um like. É importante você fazer isso aqui. Você que apreciou o nosso trabalho, gosta das nossas informações, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Aqui embaixo, no teu nome inscrever-se destacado em vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Mas para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo. Estou confiando em você, hein? Gente, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser informadas. A notícia é boa. Pelo menos o governo, agora com essas antecipações do 13º e do abono, agora previsto para o início de fevereiro, talvez a primeira quinzena, ou no mais tarde a março. Essa é a previsão e a gente está acompanhando também quando será liberado o FGTS emergencial. Muito bem. Estou lá no Instagram, lá no blog. O blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. A informação aqui é de primeira. Sempre. O principal, verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo. E você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Até a próxima, pessoal. Bye, bye. E aí 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 Tchau, tchau.